Fala galera, beleza? Apelão aqui. Estamos começando o PVP com os Migos 3, se eu não me engano. E estamos aqui com o GooGames. Fala galera, você é do YouTube e quem fala GooGamers? É, e esse mapa galera, ele foi feito por um inscrito, o MatheusBR, Mr. MatheusBR, se eu não me engano. E eu quero, já no início aqui galera, eu queria pedir quem puder fazer um mapa pra essa série, que aí eu vou jogar nela, entendeu? E aí tipo, você coloca uma plaquinha com o seu nome, porque no caso aqui eu tive que decorar o nome do cara e não é muito legal. É, aqui ele fez, não, calma, ele fez aqui ó, então aqui tem um botão de iniciar né, calma aí, deixa eu ver o que ele colocou aqui ó. Na verdade eu já vi tudo, mas eu vou agora mostrar pra vocês, esse vidro aqui, liga não, foi o bichinho que quebrou ali. Ó, ele mandou um recado. É, não tá querendo funcionar, tá. E o Game Rully. Eu esqueceu de dar o Game Rully né. Ah, e apelão, 1K, aperte, botão. Como que você fez, velho? Você que foi teleportado. Eu fui teleportado pra um parkour, mano. Calma aí, calma aí, fica parada aí, fica parada aí. Não sai do primeiro lugar não, você tá aí? Tô, ah, no primeiro lugar que eu vou tá aqui. Eu vou, eu vou dar TP aí pra você. Galera, era pra eu ter ido, só que foi ele, então não sei que eu deu. Vamos, deixa eu calma aí, TP. Cadê seu nome? Aí. Beleza. Aqui galera, aí eu ia vir pra cá ó, ele fez aqui. Olha, tá cheio de bicho lá, mas tudo bem. Olha, ele fez esse parkour aqui. Nossa, mano, eu fui correr, eu abri o inventário, mas tudo bem. Bom, aqui não tem nada, tá? Aham. Aqui ó, apelão, 1K. Valeu cara, você é muito foda. Nossa! Ih, apelão, 1K. Vai, eu vou, agora eu vou ficar vendo por vovade. Agora? Game Mode. Isso que apareceu agora. Ih, desapareceu, eu caí no vovade uma hora, hein. Vai mano, me puxe. Dá Game Mode aí. Calma aí, velho. Deixa eu dar pra mim que primeiro Game Mode. Aí. É, galera. É, vocês estão vendo aí que eu tô sem minha skin. É por causa que aquele bug lá do Minecraft lá que tá tendo e tal. Aí, tipo, foi funcionar só agora, só que aí não funcionou as skins. Mas mesmo assim, eu, calma aí mano, o que você tá fazendo? Eu quero dar o spawn point aqui dentro. Não, calma, isso aí é depois. Pera. Na hora que nós entrar aí, ah é, eu vou te dar a barra OP. Aí você vai, na hora que nós começar, você entra lá dentro e dá o spawn point. Não, já vamos dar lá o spawn point logo, vem, chega aí. Deixa eu dar o spawn point. Mas eu não consigo dar, esqueceu. Oi? Não consigo dar. Por quê? Ah é, não, eu vou dar o spawn point C, pera aí. Spawn point. Eu não consigo dar. Isso, agora fica parado aqui, ó. Fica parado lá dentro. Na frente do baú lá, virado pra porta. Isso, desse jeito. Fica parado aí que eu vou te dar o spawn point. Spawn point. Aí. É, galera, que não tava falando. Vem cá. É, tá dando esse problema aí e tal. Aí vai ter que ir assim mesmo. Aí. Beleza. Então. Ih, mas provavelmente só eu sei que vai ser teleportado quando a gente clicar para iniciar. Mas tudo bem. Então a gente vamos lá, ó, galera. Quando a gente clica aqui para iniciar, a gente vai parar ali em cima daquele bagulho lá, tá vendo? São três totens. Um pra cada lado. Ali, ó. São três totens. E aí os primeiros que quebrar os três totens, tal, vence. Beleza. Então, galera. A gente vai começar aqui. Aí. A gente já volta. Fudeu. 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 Tchau, tchau. 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 Uhul. Vai, vai, vai. Gung, gung, gung. Tchau. 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 Aí você vê, velho Você quebrou o meu de trás? Oi? Escrevou o meu de trás? Ô, bosta Eu ganhei o meu de errado Quebrei, mano Foi tudo Eu fui entrar lá uma hora, velho O creeper explodiu, velho Aí eu quase morri Só que aí ele fez Foi me ajudar, na verdade Nossa, deu um creeper aqui Pra falar nisso Nossa, mano Ai, velho Eu ganhei Aê, deu o criativo Bom Galera Vocês viram aí, né? Foi muito massa, velho Tipo Não foi que nem o antigo Porque o antigo, mano Puta que pariu, velho O cara me humilhou, velho Aqui nós pelo menos Deu um racha Eu te matei algumas vezes Você me matou também Entendeu? Foi bem tenso o bagulho Mas Deixa eu dar Game Mode pra você aqui Aí Então É Mas, tipo Ele venceu Porque ele falou GG primeiro Mas eu acho que nós dois Quebrou o mesmo tempo, velho Porque Ele falou Tipo, ele falou GG, GG Parou Aí Bem na hora eu quebrei Aí eu falei Tem que escrever É o que escrever primeiro GG, entendeu? Aí Aí ele foi e escreveu Porque eu esqueci, velho Eu falei pra ele escrever E esqueci de escrever Eu tava tão tenso Mas é isso aí, velho Foi muito massa, velho Bom Se você quiser participar Dessa série Você tem que comentar aí Head tag Agora não é Head tag XD, galera Não é Head tag XD mais Se você quiser participar Dessa série Você tem que comentar Head tag TDA Comenta Head tag TDA Quem comentar Head tag TDA Eu vou colocar na fila Pra poder participar aqui, né Porque é bastante gente Eu trago um por vez, né Por causa que fica mais interessante Trazer um e tal Se eu ficar trazendo Aquele monte de gente Então valeu aí Mateus Que criou o mapa Quem quiser Cria um mapa aí E me manda Pelo Não sei Me manda pelo Twitter Ou pelo Skype Se me tiver no Skype E é isso aí, velho Deixa o like aí E E é isso aí O que você tem a dizer? Olha o fogo Olha o fogo Fala aí, cara Alguma coisa Ó, Pinal Fica aí no Game Mode Zero Pra ver como você faz Então é isso, galera Ele deu Deu um bug aqui, galera Nos bichinhos aqui Mas Quando eu tava Eu tava testando aqui No Sing Player Funcionou direitinho Eu não sei o que aconteceu Mas Quando eu tava no Sing Player Funcionou, galera Mas é isso aí mesmo E E E é isso aí Valeu Falou E Tchau 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 O que é isso?